Hoje é terça-feira, dia 26 de fevereiro de 2019 e claro, tô aqui no Coca-Tec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, partura de soluções, coleta de dados, YouTube Kids e muito mais. Coca-Tec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Semana passada, foi semana passada, eu fiz um SNPJ, precisei fazer um SNPJ que venceu. Eu tava procurando o preço e o mais barato era no Serasa. O preço em média tava gerando em 400 talquês baixo e no Serasa tava uns 300 talquês baixo. Mas não chegava a 350, a versão cartão do certificado por 3 anos. Oh, legal, bacana. Fui fazendo o Serasa e durante o processo de validação, de criação do certificado, eu entendi por que era mais barato. Porque você assina os documentos, tudo que tem que fazer direitinho, aí você quer compartilhar suas informações com o Serasa, aí depois outro documento, você quer fazer parte do cadastro positivo, funcionando como uma coleta de dados. Eu não aceitei essa coleta de dados. Pô, Coca, mas você é a favor da coleta de dados? Eu sou a favor da coleta de dados desde que eu veja benefícios. A questão do cadastro positivo é o cadastro negativo que sempre quiseram fazer, só que com uma outra cara. Ah, eu não posso pegar aqui quem é negativo. Tá bom, posso pegar quem é positivo? Ah, isso do ponto de vista da lei tá bacana? Ah, então eu vou pegar. Se você é contra um, você tem que ser também contra o outro. É uma vergulinha nos juridiquês, porque aí tá misturado aqueles que não aceitaram junto com os possíveis negativos, então você não sabe quem é quem. O problema é que hoje, qual a grande trita do Facebook com a coleta de dados e tudo mais? Um, a gente ainda não se tocou que o Facebook determina o que a gente vê e quando a gente vê. O Facebook, no final das contas, cria essa bolha. Sim, tudo bem, são os nossos amigos, mas dentro desses nossos amigos, o Facebook tem o algoritmo. A gente cresceu com aquela cultura de, não, você tem que consultar diversas fontes. E acaba que o Facebook é uma única fonte, mascarada de diversas fontes, porque tem toda a riqueza da internet, todos os meus amigos, mas no final das contas é um algoritmo determinando o que você vai ver e quando que você vai ver. Por isso, o Facebook não pode ser a única fonte de informação, haja visto fake news. Você que tá ouvindo o podcast, você tá diversificando o seu leque de filtros, ok, bacana. Um segundo ponto, eu vou até, acho que eu consigo terminar essa semana, finalizar um cast falando sobre esse processo de coleta de dados, de personalização da experiência, mas como a gente não tem muita informação, a gente não consegue saber o que as empresas sabem. Embora a informação bruta coletada seja pouca, ah não, pega só aqui o meu GPS, só sabe onde eu tô. Não, não é só isso. Porque em função de onde você tá, eu consigo mapear a sua vida. É aquela coisa do KitKat, ah, você gosta de KitKat, então você é mais conservador. É uma coisa que a princípio não faz muito sentido. Se a gente parar pra analisar, talvez até tenha um porquê. Você sabe o que é gurgel? Uma marca de carros? Pois é, na faculdade tinha um professor que ele, né, tinha um gurgel. E já não era o auge da reserva de mercado, no caso de computadores, né, informática. Você tinha produção nacional, então já de pronto, só pelo carro, não, esse cara aí é nacionalista. Então dá, a gente tem alguns preconceitos que funcionam mais ou menos bem pra fazer uma leitura da pessoa. Hoje, atualizando, né, eu não sei se Havaianas tem esse mesmo impacto, porque eu acho que Havaianas hoje tá um pouco popular. Mas a princípio, quem curte Havaiano, eu poderia dizer, olha, esse cara aí curte o Brasil. Talvez seja até uma coisa de propaganda, talvez a propaganda daquele produto tenha certos elementos nacionalistas e há uma identificação. Vai saber. Quando você tá com Big Data, você vai coletando essas coisas e você chega a conclusões que você não faria sentado no sofá no sábado à tarde. E, em função da tua localização, peraí, foi em escola, horário de saída de escola, peraí, fui buscar o filho. Então, qual é a escola? Eu já consigo determinar a idade do seu filho. Se você foi na escola, ali, fora do horário de entrada e saída, eu sei que você trabalha na escola. Peraí, onde é que você dorme? Eu sei qual é a sua casa. Peraí, quais são as outras pessoas? Eu consigo saber a sua família. Eu consigo saber se você tem filhos, a idade dos seus filhos. Eu tava vendo a experiência de um casal que não queria tornar público na internet e tornar socialmente redístico, sei lá como é que a gente pode chamar, o filho. E é praticamente impossível. Tá passando alguém na rua, tirou foto do filho, assim, de fundo. Mas já foi pra internet, já foi pro Google Fotos, já era. Ontem, né, o início do cast foi trocado, foi como o de sexta, mas o resto do conteúdo tava certinho. Às vezes, dá uns tropeços, muda um pouquinho a rotina, iniciando o cérebro, né, e dá uns engasgos. Aliás, se quiser um pedaço do cérebro, já sabe, http2.coca.tech.com.br pra conhecer o projeto. Ah, e tava me esquecendo. Hoje, 9h25, quase 9h30, bate papo com os patrões. Se você não recebeu o e-mail, me dá um cutuco por e-mail em patrão.coca.tech.com.br E falando de dados, seu Facebook falou, quer saber? Vou parar com o Onavo, vou parar com essa iniciativa de aplicativos de pesquisa. Na prática, o Onavo, no iOS, já tava travado, ou seja, já não tinha mais os aplicativos de pesquisa rolando no iOS. Torcendo aqui pra que isso seja um pouquinho de consciência na cabeça do seu Zouk, e não um pensamento de, ah, o dado de Android não tem valor. Aquela coisa meio App Store versus Google Play. Vai ter um comitê internacional de desinformação e fake news pra combater a fake news. Timote vai fazer parte, o Zouk, obviamente, vai fazer parte. É um comitê mesmo, padrão nono, envolvendo diversos países, diversas empresas, diversos parlamentares. Essa coisa de coleta de dados é um mercado. Lembrando da operação da Polícia Federal, da Talic, teve um hacker que mostrou alguns dados que são coletados de empresas que roubam, não tem outra palavra, rouba. Tem o compartilhamento aplicativo que pega o dado, compartilha com o Facebook, que a gente já sabe. Tem gente que rouba, literalmente, os dados, depois lava esses dados, repassa esses dados pra outras empresas, pra legalizar, pra dar uma origem legítima. Tenso, tenso. Venezuela, fronteira, rolando ataques cibernéticos, tanto no sistema elétrico, tanto no Brasil quanto na Colômbia. Soltaram os hackers, acharam falha tanto no 4G quanto no 5G, no protocolo. Na prática, as ligações podem ser interceptadas e pode fazer geolocalização, saber onde é que tá o usuário de 4G e 5G. Bom, 5G ainda não existe, 4G já existe. A princípio ainda não foi publicada a prova de conceito, então não se sabe ainda como reproduzir. Mas é uma questão de tempo. O que dá pra fazer é não usar o 4G, usar o 3G. Outra treta envolvendo YouTube é que acharam dentro do YouTube Kids, aquele conteúdo infantil, um vídeo onde, numa determinada parte, vem uma pessoa, se aproxima da câmera e dá instruções de suicídio. O YouTube diz que se quiser, pela plataforma, que sempre que tem uma denúncia, vai lá pra manter YouTube Kids um conteúdo família. A prática é que o YouTube não é um lugar seguro. Enquanto na TV, você tá assistindo um canal de TV. Esse canal, além de estar distribuindo o conteúdo, produziu aquele conteúdo. Você pode gostar do canal ou não, é que você vai e muda o canal, enfim, você tem as suas afinidades. A gente teria que considerar o YouTube mais uma coisa de diversos canais, como uma TV, onde eu vou escolher determinados canais, pelo menos hoje, pra consumir. Ah, esses canais aqui são confiáveis. Não tá rolando de delegar essa responsabilidade pro YouTube, não. De MWC. A grande sensação, teve muita novidade. Muitos experimentos. Sabe quando o mercado, ele tá saturado? Aí a galera, não, vamos fazer. Começou com smartphones gamers e uma profusão gigante. Chama mais o olho a questão do dobrável. Inclusive, colocaram a mão no Mate X. E a experiência, o toque é bacana. O vidro, que não é vidro, né? Porque vidro quebra. Você não consegue dobrar. A sensação é como se fosse de vidro. É plástico, mas é uma sensação como se fosse de vidro. Você tem a mesma resistência. Não sei se você já usou. O notebook, antigamente, era assim, tela de carro, de AirPlay. É assim, é como se fosse um papel, né? Você não tem aquela textura de vidro. Então, o The Verge falou que a textura é boa. A questão, lembrando que, no final das contas, é um protótipo. É a dobradiça. Que o processo não é muito suave. Eu estava pensando aqui, né? Porta, às vezes, range e fica fazendo aquele barulho. Tem que colocar um WD-40. Imagina se pega um negócio desse assim, você vai dobrar e fica fazendo barulho. Claro que você tem os MacBooks. Melhor exemplo, você abre e fecha, abre e fecha. Tudo bem. Abre lá umas duas, três vezes por dia e não fica rangendo. Achei curioso. A Oppo mostrou também o seu conceito de dobrável. Um conceito bem parecido com o Mate X. Parece que a Huawei acertou. Se hoje eu fosse pinçar um modelo, pinçaria esse Mate X. Pinçaria o Oppo. A TCL, por sua vez, está seguindo um caminho Samsung. Está fazendo a dobra para dentro. Mercado sendo testado. Vamos ver o que sai daí. O próprio conceito de range ID da LG é uma coisa esquisita. Pode funcionar. A ideia é boa. Não, vamos usar aqui a distância. Aquela coisa minority report. Mas é, nitidamente, o mercado tentando se reinventar. Aquela coisa de TV 3D. Jogaram no mercado, empurraram, empurraram, empurraram. Não colou. Vamos ver se alguma dessas soluções decola. A Lenovo, por sua vez, trouxe o Tab V7. Que tem 7 polegadas. É um tablet, mas é um smartphone. É 6.9, na verdade. Ele meio que faz vezes de um foldable que não tem dobra. Um telefone dobrável sem dobra. Algumas coisas colam e vão ser adotadas. Não tem essa coisa do bem-estar digital. Colou. Está pegando. Motorola está trazendo para o G7. Vai se popularizar. Energizer, aquela das baterias. Está fazendo um smartphone com zilhões de miliampere-hora. 18 mil miliampere-hora. É um powerbank. É um powerbank que faz ligação. Vai vingar. Provavelmente não vai ser adotado em larga escala. Pelo peso, pela grossura. Mas, certamente, vai ter uma ou outra pessoa que vai comprar. É um smartphone. Que tem tudo. Smartphone hoje é carne de vaca. Tem três câmeras na traseira. Duas câmeras frontais. Projeto de smartphone. Hoje é carne de vaca. Ah, não. Quero fazer um aqui com mega, super bateria. Já que eu sou. Acaba sendo mais marketing do que qualquer outra coisa. A Nubia oficializou o seu relógio celular. Na prática, é um celular dobrável. E você consegue colocar no pulso. Tem a câmera. Na própria tela. Na lateral direita. Quatro polegadas de tela. É curva. Então, não fica muito grande. Não fica um relogião a la Faustão. Tem mais uma cara de bracelete. Aqueles braceletões. Aí, sim. É o mercado testando. Provavelmente não. Hoje a gente é o consumidor voraz de conteúdo. Como é que você vai consumir conteúdo numa telinha no braço? O próprio jeito de você... O relógio é bacana para você olhar rapidinho. Você vira o pulso, virou, acabou. Mas você não vai ficar olhando para o relógio. É desconfortável a posição do braço. Se você ficar ali cinco minutos. O que mais? GM, WC. LG. Eu cheguei a falar dos telefones da LG. Sony trouxe os seus espichadões 21x9. Samsung oficializou o A30 e o A50. Dia 12 de março tem evento aqui no Brasil. Lançamento do S10 no Brasil. Nokia, eu cheguei a comentar dos aparelhos. É uma linha bem acessível de Android. Eu ainda continuo, como eu falei ontem, na questão de personalidade. Ainda continuo gostando muito da Xiaomi e de visões Pocophone, como você queira considerar. Pena que saiu do Brasil, mas está voltando. Eu vejo na Xiaomi uma narrativa, eu vejo que tem uma coerência. Anker também anunciou carregador, fone de ouvido, caixa de som, sua linha Soundcore, como se chama. E a caixinha de som, a prova d'água. De Microsoft, os funcionários estão preocupados com a questão dos contratos militares. Hololens 2 para os militares, fazendo que nem no Google, fazendo abaixo assinado para não rolar esse contrato. A Mozilla tem uma versão do Firefox, que é o Reality Browser, que está no HTC Vive, no Oculus Go. Vai também para o Hololens, da Microsoft. Enfim, esse é o resumo MWC. Destaque para essa diversidade de opções que está pintando. Destaque também para a questão do Time of Flight. Esse novo tipo de sensor de câmeras, que deve chegar esse ano nos iPhones. Seria esse resumão de MWC. Aqui no Brasil, a Hering abriu, no Morumbi, uma loja conceito, a Hering Experience. E tem câmeras que fazem o quê? Coleta de dados. Ficam de olho no seu rosto, fazem reconhecimento facial e identificam suas reações. Para saber se olhou uma peça, se você gostou, se você não gostou. E com isso, poderia te oferecer produtos, digamos, personalizados. Aí o ideia é que foi lá bater na porta. Olha, que negócio é esse? Como é que você está fazendo essa coleta de dados? Não pode. Não é assim. O Walmart comprou uma empresa israelense que tem foco em recomendação de produto. A gente fala muito de Amazon, Amazon, Amazon. Mas Amazon na China não é nada. Amazon na China tem coisa de 1% de mercado. Aqui no Brasil tem a Hering Experience. Você tem a Magazine Luiza. Que tem um braço digital bem forte. E no aplicativo, eles estão querendo adotar uma solução meio a lá o chat. E criar um super aplicativo. Fazer com que o usuário passe mais tempo dentro do aplicativo. No chat, você não só conversa, mas você faz pagamento. Você consegue pedir, por exemplo, um táxi, pedir um Uber. Pô, Coca, mas isso aí é esquisito. Eu vou usar tudo dentro do aplicativo. Você não vai na loja e consegue fazer na loja uma série de coisas. Você não vai numa loja e paga boleto. Faz recarga do celular. Não tem aquela coisa da internet ser o Facebook. Então, de repente, aqui no Brasil, vai que essa ideia cola. A internet pode passar a ser o Magazine Luiza. De Apple, o que a gente pode comentar? Receita Federal. Você que vai fazer imposto de renda. Já tá liberado o aplicativo do imposto de renda. Prazo de entrega ainda não começou. Começa semana que vem, dia 7. É, semana que vem. Vai até 30 de abril. iOS, macOS e também Windows, Android, Linux. Aquele problema no Premiere que podia fazer com que o alto-falante do MacBook Pro estourasse. Foi corrigido. Dá vontade de nem comentar, né? Uma falha grave. A repescagem do Apple Music. Ah, eu já ouviu ali um mês gratuito. Agora tá com três meses. A oferta tá sendo feita três meses gratuitos pros mesmos usuários. Apple mostrou que isso vai ser uma opção agora a partir do iOS. Você vai poder... Ah, você já testou aqui a assinatura? Testa de novo. Ah, você já pagou e parou de assinar? Você não quer... Ah, vou te dar um descontinho aqui. Três meses pra você reassinar. Vai ter agora essa opção de repescagem de antigos clientes. O que mais? Apple Music vai pintar no Google Home. Então, hoje, além de Deezer, no Spotify, nos Estados Unidos tem Pandora, do Play Music, do YouTube Music, Apple Music. E pra finalizar, registrar mais umas coisinhas. Dropbox, na sua pegada, em cima de Nuvem mais Office. Tá com um novo esquema de administração. Uma empresa grande. A empresa foi crescendo. Você tem departamentos. Agora você pode gerenciar múltiplos times business. Em São Paulo, na Câmara dos Deputados, tá rolando um projeto pra não ter live no plenário, nas audiências. Se a ideia é você ocultar alguma coisa, é ruim. Se a ideia é ocultar uma inabilidade. Ah, eu não sei fazer live, então vou proibir esse negócio. Também é ruim. Mas, por outro lado, você, como deputado, tá ali interagindo, falando. Em vez de tá falando pras pessoas que estão ali, pros demais deputados, tá falando pra sua audiência na internet, é ruim. Deveria, nem sei se tem. Especificamente pra Câmara Estadual, uma TV oficial, né? Uma TV Senado, algo do tipo. De Fortnite, teve uma queda na receita. Perdeu, nesses últimos dois meses, 50% da receita. Você não tem o modelo de assinatura, tem ali as roupinhas que você tem que comprar. A gente pode pensar, ah, acabou o hype de Fortnite. Não tiveram, nesse mês, roupinhas interessantes. Esperar pra ver, mas, 50% de queda, não que pra falir. Só no iOS, era coisa de 1 milhão de dólares por dia. Perdeu 50%, tá o quê? Com 500 mil por dia. Ainda é um bom negócio. Vamos esperar a próxima temporada. Conseguiram colocar no Nintendo Switch, que é um tablet ARM, pra rodar o Android Q. Você lembra daquele chinês que sumiu, que teria modificado os genes dos bebês, o CCR5, ligado à questão do HIV? Então, parece que não é só isso. Ele também permite uma reparação melhor, no caso de um derrame. E também estaria, de alguma maneira, relacionado à inteligência. Então, sim, afetou o cérebro. A princípio, teriam seres geneticamente modificados e ficaram mais inteligentes. Talvez não tenha sido esse o próprio. Das duas, uma. Ou, já se sabia que ficaria mais inteligente. Ah, não, vamos deixar aqui mais inteligente. Damos um migué de HIV. Ou você mexe numa coisinha e aquilo tem um efeito em KD e você não sabe aonde vai parar. Imagina se essas meninas dão início a uma linhagem de super-humanos que devoram humanos. E assim, parabenizando o WhatsApp pelos seus 10 anos de vida, eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tec.com.br Batrão.